Fala galera conectado aqui no canal WLTUG, hoje vamos aqui tá reagindo a mais um vídeo e nesse vídeo policiais entraram na casa de uma mulher que supostamente era mulher de um traficante e ele abandonou a família e largou a mulher nas mãos dos policiais. Mas antes da gente tá aqui reagindo juntos, deixa o like e se inscreve em nosso canal e no decorrer do vídeo vai deixando aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, valeu? Bora reagir! A minha habilitação é minha carteirinha que tá aí. Tá ouvindo? O que? O que? Sai daí de casa aí, pega a minha habilitação, pega a minha carteirinha, sai de deitar, você e a negue, olha por causa da velha, olha por causa da velha. Deve ser a mãe dele, olha por causa da velha. Ela tá aí, ela tá aí atrás de casa aí. Por que? Sai mano, os caras vão aí aí, c******, você tá com os caras mano? Já estão aí. Por que? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Então vai, já sai daí, sai daí. Sai daí, você e a neguinha. Pega minha carteirinha e minha habilitação, pega meus documentos que tá aí. Onde você tá? Onde você tá? Pega os... Pega os negócios da praia tudinho que tá aí mano, não deixa eles pegar os bagulhos da praia não mano. Entendeu? Entendi. Pega tudo, todos os documentos mano. Onde você tá? Eu tô aqui embaixo que é lá da fazenda, já lá. Tá bom? Com quem? Ah, tô aqui, tá aí o... tá aí o vooé, c******. Não, não, não. Vai, c****** da rima. Onde ele fez esse negócio da praia? O que ele falou pra pegar? Eu acho que tá dentro da roupa, é documento. Não. Não é só documento não. É. É. Ele falou pra pegar o documento, a habilitação e pegar os negócios da praia. É. Pode olhar, é documento. E o que que tem lá no negócio da praia? O que que é? É os documentos da praia, porque ele tem um apartamento na praia. Mas é documento. Pode olhar. É o seu droga sem parada. Oi. Então vai. Vamos lá. Aonde ele tá? Ele falou que ela tá sozinho. É aonde é? Acho que é lá no Vistarele. No Vistarele? É. Eu conheço lá no Vistarele, mas aonde especificamente... Até então a gente vê que em momento nenhum os policiais trataram ela aí com falta de respeito, com arrogância e nem tratou ela mal. Tá até falando na moral com ela. Eu não sei, porque eu não vou lá pra baixo. Eu não saio de dentro de casa. Então vai lá, pega lá. Ele tem passado? Tem de muito tempo atrás. É? Ele tá procurando alguma coisa? Não. Ele assenta. Não? Entendi. Se ele não tá... Se ele não tá devendo nada, mas por que que ele fugiu? Por favor! Por favor! Por favor! Ó. Se ajuda. Por que você tá ajudando? Não, não tá. Não tá. Não tá. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Calma. Não. Não. Não quando você tem? 23. Novinha. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Não tenha dúvida que a gente vai achar alguma coisa aqui. Não. Não, não. Não, não. Você acha? Não. Se você acha que você tá errada, sabe por quê? Senão ele não ia fugir. Se não tivesse nada, ele não ia fugir. Certo? Concorda comigo? Então, tudo bem. Então, com certeza a gente vai achar alguma coisa aqui. A questão, eu tô falando pra você se ajudar, por quê? Se você não colar o braço comigo, quando eu achar, é você que vai. Não, querida, veja bem. Você pode falar o que você quiser. Eu tô te afirmando. Quando eu achar, se você continuar com esse discurso aí, é você que vai. Tudo bem? Tudo bem. Você vai segurar isso aí? Não, eu, 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 de coração. Não tem nada na minha casa. Tá bom. Os flagrantes começam a aparecer. Aqui provavelmente maconha, né? Eu tô dando isso pra vocês tudo. Bom, se você quiser arrepiar, é tudo bem. Você acha que se eu quiser que ele falaria? Eu tenho dois filhos, eu não tô mexendo nisso. É um pedrão, né? Maconha. Franchada, maconha, balança. Franchada, maconha, balança, né? A ligação que vocês acompanharam. Quer dizer, realmente tudo é... Cada hora se compromete mais, né? A gente vai continuar procurando. Com certeza a gente vai achar mais coisa aqui. Ali deve ter sido umas 150, 200 graus ali. Outra balança? Olha o tamanho. Os policiais já encontraram. Tá bem característico, realmente, num local em que se pesa a droga. Justamente pra ato contínuo fazer a comercialização. O rapaz que fugiu liga novamente pra esposa. Tira tudo do apartamento. Tira tudo do apartamento de casa. Tudo. Vai você e a meia lá, tira tudo do apartamento. O que mais tem que tirar? O que mais tem que tirar? O que mais que tem pra tirar aqui? O cara é bem burro também, né? O que que tem mais pra tirar? O que que tem mais pra tirar? Só isso, soma. Entendeu? E a maconha na cozinha? Que maconha é aquela que tem na cozinha? Que maconha é aquela que tem na cozinha? Tinha aquela maconha? Tira, tira. Só tem isso aqui? Tira tudo. Só tem isso. Tem mil real aí, ó. Olha que você colocou o mil real lá ontem lá. Viu que nem lembra? Pregou ela de bandeja agora onde você botou mil real. Não, não, não. Liga pra tia. Fala pra tia minha irmã. Opa, mano. Tô. Tchau, vai mano. Tá bom, tchau. Tá bom, tchau. Liga pra ele e bota no vivo avanço, tá? Caralho, você arrasou, mano. Fala. Fala. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Fala o quê? Que ou você ou eu, porque acharam maconha e balançam aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Que é você ou eu. Não é só baseado, com isso dá pra aplicar o traço. Que doideira. Aqui não é só um baseado não, é um... Tem um bloquinho. Tem um bloquinho. Tem balanço. Não, mas só pra eu mandar um advogado, mano. Tem balanço. Fica tranquila, mano. Fica tranquila, mano. Alô. Filho. Alô. 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 É a minha mulher, senhor. Vai mexer com a minha família, mano? Não, filho. Não, não, não. Pede pra ele encostar na delegacia. Que a gente não vai nem trocar ideia. Eu vou. Tá, pede pra ela, pede... Qual delegacia? Pede pra ele encostar no 72. Já era, fechou. Deixa a minha família aí, senhor, por favor, mano. Entendeu? Filho, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você, Caio, você pedalou, certo? Você pedalou, ela ficou aqui. Entendeu? Agora é a sua cara de homem se apresentar. Agora, se você não quer, se você acha que a gente tá blefando, aí é outra conversa. Não tô falando que você tá blefando, tô perguntando se é pra encostar lá pra ter umas ideias, pra trocar umas ideias lá. Não, não, ó, veja, não tem ideia pra trocar. Não tem ideia, ideia não tem pra trocar. É, o jeito tem desenrola dele, não. Esse cara tá blefando. Tá bom, então, senhor, fazer o quê? Aqui, ó, mais maconha aqui, ó. É, deu ruim, tá? É isso aí, galera. Minha opinião é, tipo assim, quando a mulher cola com o cara que já tá nessa vida, ela já sabe que tudo pode acontecer, pode dar ruim pra ele ou pra ela, pra quem tiver na hora. No caso, ela que tava na hora. O cara meteu o pé, o cara não quis encostar lá pra ver o coedo desenrolado. Provavelmente ia ser detido, porque achou muita coisa lá, muito flagrante. Achou balança, achou pedras de droga e tal. E, infelizmente, né, deu ruim pra esposa, né? Ele disse que ia mandar o advogado e tal, mas vai saber, né, o que que deu o desfecho dessa história aí. Deixa aqui nos comentários o que que você achou do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí pra nos ajudar a chegar em 100 inscritos. Esse é o segundo vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!